E aí, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, siga o nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. E nesse vídeo a gente vai debater as duas principais estratégias de gestão em um fundo de investimento. A gente tem a estratégia passiva comum em fundos indexados, onde o gestor do fundo vai comprar e vender ativos, vai investir, vai alocar recursos, buscando replicar, acompanhar um benchmark. Um índice de comparação pode ser, por exemplo, uma CDI, uma taxa Selic, um Ibovespa e BRX, entre tantos outros indicadores. E é claro que por acompanhar esse indexador, por replicar esse indexador, esse benchmark, não há cobrança de taxa de performance. A gente tem também a gestão ativa, como o próprio nome já diz. Na gestão ativa, o gestor do fundo vai investir, comprar e vender ativos, alocar recursos, buscando ativamente superar esse benchmark, esse índice de comparação. Pela natureza um pouquinho mais complexa dessa gestão, é comum, é natural, que fundos de gestão ativa tenham um pouco mais de risco. Também tem um pouco mais de retorno, longo prazo, se tudo der certo. Porém, ele também pode cobrar maiores taxas de performance. Uma ótima aula! Para entender como que é a estratégia de gestão de um fundo. A estratégia de administração de gestão de um fundo, ela pode ser ativa ou passiva. Para entender essas estratégias, tem que ficar bem claro para a gente o que é o conceito de benchmark. Benchmark é um comparativo, é uma referência, está certo? Para eu medir o desempenho do fundo. Então, quando a gente está falando de renda fixa, por exemplo, o benchmark mais comum é a taxa DI. Para a renda variável, é o Ibovespa, ou o IBX, o IVRX, está claro? É sobre esses benchmarks que vai ser comparado à performance do fundo. Por exemplo, um fundo de renda fixa, espera-se que ele tenha uma rentabilidade similar ou superior ao DI, porque sozinho você consegue aplicar, fazer uma aplicação e ganhar o DI. Tranquilo? Vai lá no Tesouro, aplica e você vai ganhar algo próximo à DI. Renda variável, se você aplicar no mercado, você ganharia uma carteira Ibovespa, por exemplo, de rentabilidade. Será que o fundo está conseguindo promover uma rentabilidade acima do que o mercado faz? Acima da média de mercado, está certo? Então, na gestão ativa, na administração ativa, o gestor do fundo vai comprar e vender ativos para tentar apurar um retorno acima do benchmark. Como o próprio nome já disse, ativamente, ele vai alocar ativos para tentar superar essa referência, superar esse comparativo, superar esse benchmark, está claro? Obviamente, para isso, é capaz do fundo ter que adotar um pouco mais de risco, está claro? Para oferecer uma expectativa de retorno um pouco superior. Já na administração passiva, como o próprio nome já disse, o objetivo de uma estratégia passiva de investimento é replicar o índice. Então, você vai montar uma carteira, por exemplo, de renda fixa, que renda algo próximo ao DI. E vai deixar lá. Você vai montar uma carteira de renda variável que espelhe que renda o Ibovespa. A ideia aqui não é superar, ficar comprando e vendendo ativo freneticamente para superar o índice. Não, a ideia aqui é reproduzir a rentabilidade do índice, o benchmark, beleza? Geralmente, por ser mais simples a sua gestão, estratégia passiva, esses tipos de fundos aqui, eles cobram menos taxas administrativas, menos taxas operacionais. Tudo bem? Porventura, vão ter menos risco e também vão ter menos retorno. E há uma metodologia que acompanha, que monitora-se um fundo de gestão, de administração passiva, um fundo indexado, que está seguindo, atingindo o seu benchmark, o seu índice de referência. Que é o que a gente chama de Tracking Error. Tracking Error. Ou seja, como o próprio nome já diz, né? Essa metodologia vai fazer o tracking, o acompanhamento, o monitoramento dos erros desse fundo ao seguir um determinado benchmark, um determinado índice de referência. Então, para resumir, quais são as principais implicações disso que a gente discutiu para o investidor? Na administração, na gestão ativa, pela sua maior complexidade na compra e venda de ativos financeiros para superar um benchmark, a gente pode, né? O que vai haver, a gente pode ter mais taxa de administração. Em geral, um fundo de administração passiva, ele é mais simples. Então, ele tende a ter uma menor taxa de administração. Um fundo de gestão ativa vai trabalhar para bater, para superar um benchmark. Portanto, ele pode ter taxa de performance. Já um fundo de gestão passiva, um fundo indexado, não faz sentido, né? Uma vez que ele visa acompanhar o benchmark, ele não tem taxa de performance. Para conseguir superar um benchmark com índice de referência, é capaz que esse fundo tome mais risco. Então, um fundo de gestão ativa tende a ter mais risco. Por ter mais risco, ele tende no longo prazo, nada garante, mas ele tende a ter, no longo prazo, mais retorno. Vou colocar aqui como asterisco, que não é garantido. Já um fundo indexado, um fundo de gestão passiva, ele tende a ter menos risco. E no longo prazo, a tendência, não é que vai acontecer, mas é uma tendência que ele tenha menos retorno, uma vez que ele assume menos risco. Mas nada é garantido nessa vida. Então, sempre bom, pessoal, ver se o fundo que está sendo apresentado para você está adequado ao seu perfil, ao que você busca, ao seu estilo e sua fase de vida, à sua propensão a risco. E também sempre comparar as taxas cobradas entre fundos. Ver o histórico do gestor, ver o histórico do administrador. Leia o regulamento, leia o prospecto, leia a lâmina para tomar a melhor decisão de investimento. É isso aí, galera. Espero que tenha ficado mais claro qual é a diferença entre uma gestão ativa e passiva de fundos de investimento. Na gestão ativa, o gestor do fundo vai comprar e vender ativos buscando replicar, acompanhar um benchmark. Um índice de comparação pode ser CDI, pode ser Selic, pode ser Ibovespa, pode ser BRX, entre tantos outros indicadores. Já na gestão ativa, o gestor do fundo vai comprar e vender ativos visando superar esse benchmark, esse índice de comparação. Então, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até a próxima!